Música Lento foque no meu ouvido Senti jurar me dan Foi quem mandou na terra nós se unir Vento foque no meu ouvido Senti jurar me dan Foi quem mandou na terra nós se unir A missão ela é divina Juntar o povo da Virgem Maria Juntos todos vamos trilhar Para um dia se salvar A missão ela é divina Juntar o povo da Virgem Maria Juntos todos vamos trilhar Para um dia se salvar Juntos todos vamos trilhar